Olá, somos da Ateliê Danos Artes, eu sou Elisa Romas. Fazemos artesanatos de pintura com detalhes em 3D e em 2D. Usamos essa técnica, gosto muito da pintura cautre, fazemos bastante pintura cautre. A pintura cautre você pode colocar vestidinho, roupinha nos bichinhos, decorar, usar pete-a-piquê. Então, eu amo a pintura cautre. Nós agora vamos começar com novos projetos, aulas, onde serão um por semana. Nós ensinamos a pintura, ensinamos o passo a passo de como você fazer o 2D ou o 3D, certo? Olha, eu vou ensinar essa linda joaninha, ela tem detalhes em 3D, tem a colhezinha, Olha, tem os cupcake, aqui é pete-a-piquê, pete-a-piquê, esse aqui, ó, é o 2D, que é o cupcake. Olha que lindo que ficou esse pano. E também temos essa mesma opção dela, ó, pintado, né, a bandana com os cupcakes em 3D, aqui, ó, pete-a-piquê pintada, tá? E com o cupcake em 2D. Ensinamos passo a passo como você desenvolver a sua pintura, fazemos no grupo fechado. Fazemos o passo a passo, olha. Vai por e-mail o guia de cores, certo? Que vocês podem estar adquirindo. É só me chamar no nosso contato, deixarei acima da postagem, vocês me chamam, eu passo os dados da conta, você faz o depósito e aí você vai ser inserido no grupo fechado para estar fazendo as aulas conosco. O valor das aulas, essas aulas, esses projetos-aulas, o valor é R$ 25,00 por projetos-aulas. Mas as aulas ficam disponíveis no grupo fechado para você assistir quantas vezes você quiser, certo? Será um prazer ter você conosco, fazendo a aula e adquirindo mais criatividade nas suas peças, inovando, quando você fizer o tete-a-piquê, o 3D, você vai se apaixonar, porque é algo assim, requer tempo, trabalho, mas é algo muito prazeroso de fazer. Então, eu espero vocês. Vem fazer parte conosco da nossa turma de aulas. Já está sendo um sucesso, certo? Um beijo para vocês, danos artes!